É o vinho, é bom pra gripe, pra resfriado, pra tudo. Meu nome é Karolá e tenho 22 anos. Trabalho catando Jirubeba, vendo roupa, com cabelo e com artesanato. Nós estamos em região atrás de Jirubeba, onde nós achamos, nós catamos. E o que nós achamos, nós vem simbora. Nós vem de longe, se tiver muito pé é porque tem. Só eu e a Dete e a Rê, nós fomos catar Jirubeba lá na boa hora, pra lá na boa hora pouca coisa. Aí o dono já tinha visto nós na câmara, aí a Rê pegou e foi lá pedir a ele. Só que ele falou que nós não podia catar Jirubeba. É, 62 anos. É Maria Odete de Jesus nascendo. Sou da Baixada da Berléga. Vim trabalhar nas fazendas, por aqui fiquei. Saí de lá com o último ano de idade. Nós começamos a catar, era cinco centavos. E quando nós catávamos, era cinquenta cruzados. Tudo isso a gente já passou por elas. E nós nunca deixamos, e damos graças a Deus que não chega o tempo delas pra nos catar, que é bom. A gente já acostumou. Aqui, olha, destala, destala assim, olha. Destala assim, os espinhos com as mãos, o dedo fica cheio de coisa, de... como é? De calo. De calo. Mas nós adoramos, que é o nosso ganho-pão. Pena que é todo ano, é por ano. Meu nome é Renata de Jesus e Santo. Tenho 31 anos. Desde os dez. Nós catamos a semana toda. Começa na quinta-feira. Aí na terça-feira, ainda a gente vamos recatar. E na quarta, 8 horas da manhã, a gente vamos vender, entregar o quinho. E é muito trabalho, porque a gente gasta com gasolina, o carro quebra a peça. Pra comprar é um trabalho, igual agora quebrei do meu mesmo. Começa na quinta, a gente vamos catando. Mas que estender pra outra semana, ela já fica ruim, que eu já perdi essa semana um monte. Mas agora a gente entrega no quarto, ainda vai, que já vai diretamente pra firma. Ah, é muito difícil. Tem um pó que cai na vista da gente. O suor, como o suor, não tem que aguente, que coça muito os olhos. E fora os danos da roça, né? Que tem dano que implica. Que nós estamos, bota pra fora. Eu fui numa fazenda mesmo, que botaram pra fora. Aí a gente, depois ele disse que podia catar. Aí depois a gente se chateou, não catou mais. E aí nós sumimos em outro lugar. É um pó da jeruveba que atinge o nariz e fica espirrando. E se você coçar o olho, atinge o olho. Dá pra tossir e quando acabar, o pó cai nos olhos, que não tem a vista boa, fica meio abaleada. É, mas aqui, é, o achiro dos fracos. Porque os pobres compram sua farinha, sua mochila de farinha, sua piaba pra comer assado. Era o acilino, né? Que comprava antigamente, era o ônibus no acilino, era. Passou pro Tanchandu, o Tanchandu morreu, agora ficou o Quinho. Nós trabalhamos pra Quinho. Quinho de um Tanchandu. Esse ano, o rapaz lá da, da jeruveba, lá da firma, os tonel deles secou, e aí a gente terminou a colheita, ele pediu de novo. A gente já tem duas semanas catando novamente. Porque choveu e elas brotaram de novo. Aí você diz, olha, a jeruveba dá tudo isso. Deixa eu dizer de novo. A jeruveba dá tudo isso. Ai, jeruveba, serve até pra sair fogo. Manda as miriçoca. Abre um vento assim.